E existe mesmo a idade da loba? Cara, eu penso não exatamente assim. Eu acho que quanto mais as mulheres vão vivendo, experienciando e deixando os preconceitos de lado, elas ficam mais livres. A idade da loba, desculpa a ignorância. É, tipo, a partir dos 40 anos... A idade da loba é quando a mulher fica mais excitada depois dos 40. Eu acho que é porque ela tá mais se conhecendo. Então, por isso, né, idade. Eu sou inocente. E eu não acreditava no que minha mãe falava. Ô, mãe, perdão, viu? Depois dos 40, o negócio de comer... Mas, normal. Sim. Mas eu acho que é porque as pessoas se conhecem mais. É, lógico. E ficam mais livres do preconceito. É outra vivência. A idade da loba é porque a pessoa comia mais bife na hora do almoço. Não disse qual corpo cavernoso. Comia. E a mulher fica mais nessa fase dos 40 e depois vai dando uma desanimada, até pelo pique hormonal. Não. É porque tem os maridos também que não colabora, né? Não. 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 É. Você não chegou nos 40. Porque você vê que quando morre um veinho, a veinha não quer mais saber. Mas o veinho fica mais tarado, né? Depende. Porque, assim, o que a gente imagina é que a mulher chegou na menopausa, acabou a vida sexual dela. Menopausou, acabou, trancou, bota um cadeado. E não, tem mulher que tem muito fogo. E aí acaba por conta desse mito, achando que não, né? Então, assim, não é porque não tá menstruando, ou porque tirou o útero que acabou. O desejo também acontece aqui na cabeça.